Fala galera, tudo beleza com vocês? Lê Santana falando aqui e bora para o episódio 5 dessa nossa minissérie Como improvisar sobre Giant Steps. Quero pedir para que vocês assistam os episódios anteriores, tá? No primeiro episódio eu dei um panorama histórico sobre essa canção, sobre músicos envolvidos, expondo como uma galera já se lascou, não só você, tentando improvisar sobre essa canção. No segundo vídeo a gente contou com a participação do baixista Carlinhos Noronha e do pianista Gustavo Bunhi. No terceiro vídeo, do baixista Eduardo Machado e do pianista Michel Lima. No quarto vídeo a gente contou com o trompetista Chiquinho Oliveira, o do Sexteto do Jô e do pianista Beto Machado. E hoje nós vamos ouvir o que tem a dizer o pianista Fábio Torres, do Trio Corrente, que vocês devem conhecer, e o grande Ney Conceição. Dois músicos que, pô, dispensam a apresentação, né? Mas eu faço mesmo assim. Fábio Torres é um pianista, pô, premiadíssimo, né? Seguramente um dos mais importantes desse país. Acompanhou nomes aí do primeiro escalão, né? De artistas brasileiros. E vale ressaltar uma parceria muito frutífera que ele teve com a Rosa Passos, posteriormente com Chico Pinheiro e o Trio Corrente, que é um dos projetos de música instrumental mais importantes desse país. Ney Conceição. O que fala do Ney Conceição, né, bicho? Tocou com fulano, tocou com beltrano, tanto no Brasil quanto no exterior, praticamente todo mundo aí da MPB. Mas a bem da verdade, pra mim, é mais currículo pra quem tocou com o Ney do que pro próprio Ney ter tocado com os outros. O Ney é um amigo muito querido, tá sempre aqui na minha cidade. E é interessante, cara, que a imagem que o Ney Conceição construiu, por conta dele ser muito habilidoso no contrabaixo, é desse músico virtuose, né? Não que isso seja ruim de forma alguma, só que ele é muito mais do que isso, tá? O Ney é um compositor incrível, arranjador, enfim, um músico incrível, um músico único nesse país. E eu coloquei esses dois músicos no mesmo vídeo pra vocês verem como tem formas muito apostas pra um cara ser gente fina, ser sangue bom. O Fábio super educado, super polido, né? E muito comedido ali nas palavras. E o Ney, meu irmão, vocês vão dar risada pra caralho. O Ney é um esculacho. Já adianta aí pra tirar as crianças da sala e que vocês vão dar risada pra caralho, viu? E eu sou fã demais dos dois. Eu peço pra que vocês sigam esses músicos nas redes sociais deles, né? Vão estar listados aqui no primeiro comentário e na descrição do vídeo como uma forma de agradecimento, né? De retribuição a essa gentileza que eles nos fizeram de vir aqui e apresentar as suas maneiras de pensar, né? Sobre essa canção que assombra tantos músicos. Peço também pra que você curta esse vídeo. Se inscreva no canal se não for inscrito. Compartilhe com seus amigos. Ajuda a gente aí lutando aí como dá contra esse algoritmo do YouTube. Dá essa força aí pro canal. Ah, o próximo vídeo será o último dessa série, tá? E ele vai ser as minhas dicas pessoais. As dicas do Lê Santana. Acho que eu consigo acrescentar algumas coisas, né? Do ponto de vista mais da harmonia. Mais de alguns atalhos do ponto de vista intervalar. E mencionar aqui alguns pensamentos, alguns detalhes que não foram ditos. E eu acho que podem ajudar também nessa tarefa de encarar essa canção. Então eu espero que vocês gostem de ouvir o que tem a dizer. Fábio Torres e Ney Conceição sobre como improvisar sobre Giant Steps. Pessoal, recado rapidinho aqui. Vai rolar lançamento do Harmonia com Consciência. De 4 a 9 de julho as vendas estarão abertas. Essa é a primeira abertura de vagas em 2022. O curso estava fechado desde novembro do ano passado. E possivelmente essa vai ser a única oportunidade esse ano. O Harmonia com Consciência é um curso extremamente robusto, aprofundado, cuidadoso e com uma didática única no Brasil. São mais de 120 aulas e não são aulinhas curtas não, viu? Material de apoio em PDF e contato direto comigo para tirar suas dúvidas. Clica no card ou no link no comentário abaixo do vídeo que você vai cair numa página de cadastro. Você deixa seu contato lá para mim e eu te mando um lembrete nos dias do lançamento. Não perde essa chance de se tornar membro do maior curso de Harmonia Musical do Brasil. Tudo bem, Lê? Como é que vai? Aqui é o Fábio Torres, pianista, compositor, pianista aqui do Trio Corrente. E eu gosto muito de improvisar em harmonias que andam bastante, que mudam bastante de escalas, de modos. Eu gosto disso, eu acho estimulante, porque o piano é um instrumento muito harmônico. Então, quando você tem esse estímulo da harmonia sobre a qual você vai improvisar, eu gosto. Só que, evidentemente, às vezes a gente pega umas harmonias que você não sabe muito qual o caminho melódico você pode encaixar ali. E tem realmente harmonias que não são apropriadas para improvisar. Agora, eu procuro fazer dois caminhos. Por exemplo, uma música igual o Giant Steps. Ela tem três eixos tonais, mais ou menos. Não tem muito como fugir ali. Você tem que ter todas aquelas mudanças rápidas na cabeça quando ele muda de um tom para outro, de uma escala para outra. Certo? Ela já começa mudando muito rapidamente de si para sol e de sol para mi bemol. Então, você tem que estar, na mesma frase ali, você tem que estar com essas três escalas e com os devidos cromatismos, dissonâncias dessas escalas, você tem que estar com elas na mão. Não tem atalho. E é isso. Você tem que mudar de escala, ter no computador de bordo essa mudança muito acessível para a sua mão. Não tem como fugir. Agora, tem umas outras harmonias também que a gente acaba usando. Por exemplo, pentatônicas, que atravessam vários acordes. Então, a harmonia parece super complicada, mas às vezes você usa uma pentatônica que se encaixa em vários acordes daquela sequência harmônica. Não é o caso do Giant Steps. O Giant Steps, ele realmente... Pega o começo do Giant Steps. Si maior, ré com sétima, sol com sétima maior, si bemol com sétima e mi bemol. Não tem jeito. Ali não tem pentatônica que dê jeito. Ali você vai ter que realmente passar pela escala de cada acorde. Pelo menos é a maneira como eu enxergo. Então, é isso aí, cara. Espero ter contribuído aí. Um grande abraço. Muita música para todos nós. Muita paz. Eu vou mandar vários áudios aqui para não ficar um áudio grande pra caralho. A primeira coisa é o seguinte. Para você chegar a improvisar Jam Steps, você já tem que ter improvisado muitos anos e muitos anos e muitas e muitas e muitas outras músicas mais simples. Você não pode falar de Jam Steps agora se você não improvisa, sei lá, em Corcovado, em Desafinado, em There Will Never Be Another You, enfim, coisas mais simples. Esse é o primeiro fato. É isso aí. Você não pode falar de Jam Steps se você não falou de um monte de coisas simples antes. Segundo, é que você tem que sentir a harmonia sem precisar ficar olhando ou contando o tempo na cabeça. Não dá pra contar o tempo, não dá pra pensar em porra nenhuma. Você tem que... O instrumento é a tua voz. Você tem que... Você tem que cantar. É isso. Um bom exercício pra isso é você cantar a melodia e improvisar escala por escala de acorde. Primeiro na semínima, depois na cocheia, depois na que alta de cocheia, depois na semicocheia. Cantando junto a melodia, entendeu? E outra coisa. Tem coisas muito melhores na vida pra fazer do que só lá em Jam Steps, né? Porra. Vai tomar um chopp, vai curtir uma porra. Vai, porra, sei lá. Tem tanta coisa mais legal que fazer do que tocar Jam Steps, porra. Essa vivência do acorde estar na cabeça, você sentir quando muda de um pro outro, você estar marcando isso na cabeça. Isso é baile, velho. Isso nenhum curso online vai ensinar. Isso é baile. É muitos anos tocando. Você já tem a malandragem de vendo quando o acorde muda sem precisar contar e sem precisar olhar a partitura. Você sente. Isso é baile. Isso é tempo tocando, você vai acostumando com isso aí. Isso aí não tem curso online que ensine essa porra, não, tá? Se tiver, caô. Na vida, a gente tem que subir uma escada do primeiro degrau pro segundo, pro terceiro, pro quarto, pro quinto. Esse degrau aí do Jam Steps é um degrau lá na casa do caralho. É um degrau muito alto. Tem muitos músicos aí de nome que você conhece que não conseguem improvisar em cima dessa música não, viu, velho? Tem um monte. Entendeu? Então isso aí é um assunto muito lá em cima, é muito lá adiante, entendeu? Tem muitas coisas antes pra tocar do que essa porra dessa música, entendeu? Esse exercício que eu falei pra você cantar, a melodia aí, improvisar em cima é sensacional. Eu faço isso com todas as músicas que eu toco. Todas. Ao mesmo tempo, tá? Cantando e solando, tá? Isso é muito bom pra você ter independência. Agora, isso é um assunto aí bom pra uma causeada fodida, viu? Isso aí, se tu perguntar pros caras, os caras vão dar tanta informação que o aluno vai ficar louco de ouvir e não vai tocar porra nenhuma nunca, entendeu? Quando te perguntarem sobre James Stapp, eu falaram, meu irmão, vai procurar coisas melhor pra fazer na tua vida, vai rapaz, porra, vai encher o saco com essa porra de James Stapp, vai se fuder, fala assim, porra. Tchau. Tchau.